A gente precisa pesar mais a mão, Regina. O que você está sugerindo? Matar deles. Hoje, 15 para as 10 da noite. Matar está fora dos meus planos. Você enlouqueceu? Um por um. Eliminados os nove participantes do bolão, seu genro fica com tudo. Isso é uma loucura, Kleber. É só um jogo, Regina. Se você não jogar com tudo, quem vai perder é você. Vidas em Jogo. E dia 17 de abril, você não pode perder. Estreia a nova temporada com episódios inéditos da série Reis. Brutal e real. A história do Rei Davi como você nunca viu. Na Record TV.